Todo ano eu faço esse vídeo galera, esse ano com menos times, mais com times que eu, mano Acho que tem uma historinha legal pra você começar o seu modo carreira Ou aliás, se você não vai usar um time existente no modo carreira, vai criar o seu próprio time Fala também pra mim galera, coloquei uma votação na aba das comunidades E eu quero saber mano, o que você vai fazer no começo do FIFA 22 modo carreira Usar um time que já existe ou criar o seu mano Isso vai ajudar pra caramba eu pensar no que eu devo fazer também para o meu modo carreira Então como eu tô na dúvida e eu suspeito que a enquete vai vencer, que vocês vão usar o time criado primeiro Dessa vez no vídeo de hoje eu não tô indicando tanto time assim Normalmente indico 10, 9, 7, esse vídeo, nesse domingão, são só somente 5 times Mas 5 times que eu acho que tem uma história legalzinha Vai na aba da comunidade aqui do canal galera e vota na enquete E com isso eu vou pensar direitinho Talvez explica também na aba dos comentários por que Que talvez na próxima semana Eu vou fazer um vídeo de 10 dicas de times pra você criar no FIFA 22 Talvez a sua ideia vai aparecer no vídeo Conta o seu like, o seu apoio Me segue nas minhas redes sociais Crie tiktok, crie kuai também Essas redes sociais que eu não tinha E lá também vou postar Provavelmente esse vídeo em forma bem simplesinha De 1 a 2, 3 minutos Então se você consome conteúdo de vídeo curto mano Vai lá também E o primeiro time galera, como vocês estão vendo Confirmadíssimo no FIFA De acordo com o vazamento aí do FIFA 22 Imagens do Beta É o Waxxon AFC de País de Gales Só que eles vão estar na aba do resto do mundo Visto que não tem liga do País de Gales Existe no mundo real, mas A maioria dos times pica de País de Gales Decide jogar na pirâmide do futebol inglês E a mesma coisa aqui do Waxxon AFC Eles estão na quinta divisão galera E qual a pegada desse time? Por que Fredão esse time? Se vocês aí seguem o mundo da bola Notícias aí aleatórias Vocês já devem saber Mas se não sabem, tô falando agora E em 2020 O ator Ryan Reynolds Simman, o Deadpool E Robin McCann Compraram o clube galera E já injetaram 2 milhões de euros Para tentar fazer o clube Escalar a pirâmide do futebol inglês Aí você deve estar pensando Por que os atores Pica aí, famosão de Hollywood Compraram um time de País de Gales Da quinta divisão E não uma franquia Picones aí Dos Estados Unidos Em algumas entrevistas Que eu vi deles galera Eles alegaram Que o preço de comprar Uma franquia Nos Estados Unidos Seja de beisebol De MLS De futebol americano É surreal pra caramba É muito cara Então eles decidiram Escolher um esporte Que é paixão mundial E num país E numa região Que sim Pode crescer pra caramba E eles estão certos Fora que o time É tradicional Tem um logo legal E não é nada de modinha O jogador mais conhecido Que fez parte De alguns Fifas anteriores É esse jogador aí Se não me engano É David Jones O nome dele Ele jogou no Manchester United E outros clubes da Inglaterra E fez a base também No Wrexham Então é o retorno Do filho pródigo Ele vai ser jogador Na quinta divisão E também Um dos treinadores Do clube Os dois atores Pretendem viajar pra lá E filmar Um documentário Seguindo as duas Primeiras temporadas Deles como Novo dono Do clube Reconstruindo O modo carreira Eu acho que Wrexham A FC Por toda essa História por trás Galera É uma boa dica De time pra você Começar no FIFA 22 Esse clube É da quinta divisão Então você vai ter que Pra começar sua carreira Substituir ele Por um outro clube Que está na quarta divisão E saindo das profundezas Do futebol inglês A gente vai Pra Alemanha Mano Pra Alemanha E dessa vez Eu tenho que falar Isso em clube tradicional A situação Tá braba Mano Pro Schalke 04 Será que vai ser você Que vai resgatar Aí esse clube alemão E aliás Até o Hamburgo Até agora não voltou Vai ter jogaço O Schalke 04 E Hamburgo Na segunda divisão Da Bundesliga Olha as novas contratações Que eles fizeram O japonês Itakura Se não me engano Esse cara veio por empréstimo Ele na verdade é do City Ele tem uma visão geral De 73 E um potencial de 79 Outro jogador Mas desse Ele foi promovido Da base Do Schalke 04 É o Aydin Eu acho que ele tem 18 aninhos Ele era meia Só que no time titular Provavelmente ele vai jogar Como um ala Pesquisando em sites De galera Que curte futebol alemão E segue O Schalke 04 Eu coloquei o potencial Dele como 82 Mas isso aqui é um tiro no escuro Né mano Porque ele ainda não existe No FIFA mesmo No FIFA 22 Vai ser a primeira vez Que ele vai aparecer Então isso daí Foi um tiro no escuro Que eu coloquei o potencial Pra ele Quando eu faço Reconstruindo com esses clubes Eu vejo o elenco Galera Já dá Bate uma mini depressão Provavelmente vai ser Essa minha reação Quando eu ver o elenco Do Schalke 04 No FIFA 22 Então você quer jogar Na Alemanha Não quer jogar Com o Hamburgo Quer jogar com o clube Que é grande E tá na segunda divisão Também Schalke 04 É uma boa opção Pra você Da segunda divisão Alemã A gente vai pra Espanha Mas não é a primeira divisão É a segunda divisão E não é o Málaga É um novo time Para o FIFA 22 Galera Ibiza Sim senhor E é um novo clube Ibiza foi recém promovido Para a segunda divisão Galera Aí você tá tentando entender O que aconteceu Por que esse time Tá escalando aí bem O campeonato espanhol Porque o clube Foi resgatado Pelo ex-presidente Do Valencia O objetivo do cara E ele tem grana Obviamente O objetivo do cara É chegar Na La Liga E Ibiza Vocês já estão ligados Toda hora você vê Notícia de jogador famoso Lá nessa ilha Lá da Espanha Ibiza é um lugar Que atrai bastante Gente famosa Celebridade É a área das festas Toda vez que eu vejo O Neymar Em alguma notícia De férias Quando ele não tá no Brasil Ele tá em Ibiza Novas contratações Galera São o espanhol Guerreiro O cara já é veterano Tem 31 anos de idade De 32 anos de idade Ele se não me engano No FIFA 21 Tava no Nottingham Forest Mas ele assinou com Ibiza Por pré-contrato Guerreiro E eu coloquei ele aqui Por quê? Porque Guerreiro Tem a face escaneada Isso é um atrativo Guerreiro Vai ter a sua face Ali no Ibiza A face real Nesse novo clube Outro jogador interessante Pra contratar Talvez não com face escaneada Mas é interessante É o Bogus Um polonês Meio campista Jovenzinho Dezenove anos Do Leeds Galera Está por empréstimo O potencial dele ali De 81 Interessante Pra talvez Se você evoluir ele bem Mais do que isso Você já pode fazer oferta ali Pro Leeds E falar Mano Deixe esse polonês aqui E ali no textinho Tá escrito galera Jamie Vardy Tem vontade de morar em Ibiza Mano Numa entrevista Ele falou Cara Se eu não conseguisse Seguir minha carreira de futebol profissional Se eu não subisse Logo pro escalão mais alto Eu ia me aposentar com 25 anos E virar Promoter de festa Lá em Ibiza Um clube sério Numa região Só de playboy festeiro Ibiza mano Tem tudo pra ser Um modo de carreira interessante Pra você mano De acordo com a historinha Que você quiser levar E mano Se liga só Nesse Nomingão Ibiza e Málaga Empataram na segunda partida Da segunda divisão Da La Liga E quem fez os dois gols Do Ibiza mano Nesse empate Ele aqui embaixo Mano Bulgos O moleque mano Joga a bola Bora mano Pro próximo time Desse FIFA 22 Moto Carreira Teams Pra você usar E o time É na Itália galera Vocês devem saber Quem que eu tô falando Porque viralizou Esses dias aí O uniforme deles Nas redes sociais Que ó Uma maravilha Estou falando galera Do Venezia FC mano Que tem uma história curiosa Pra caramba Eles foram fundados Em 1907 Mas como vocês estão lendo aí galera Foi a falência duas vezes Em sua história Aí em 2015 Um grupo de americanos Com descendência italiana Viram potencial no clube né Porque tá situado Numa cidade maravilhosa Que é a Veneza E falaram Mano Bora comprar esse time Que se a gente chegar Na primeira divisão Vai ter um potencial gigantesco Aproveitando a cidade turística E o futebol Duas paixões aí galera Do mundo afora E como vocês podem ver Aqui embaixo mano Nas contratações Você vê uma coisa curiosa né mano Dois jogadores americanos Sim galera Búcio e Tessman Um com potencial de 81 E outro com potencial de 78 O Búcio foi contratado Por 6 milhões de euros Você fala Mano 6 milhões de euros Cara Que que eles estão fazendo Pois bem galera Eles tem um sistema De contratação Inspirado Naquele filme Que eu sempre falo Quando eu faço esses vídeos Do Moneyball O homem que mudou o jogo E o Veneza Ele tenta fazer a mesma coisa Com o seu clube O diretor de análises E scouting do clube De olheiro É o Alex Menta mano Um americano de 29 anos Que nunca chutou uma bola na vida Se eles estão fazendo Contratações Baseado em coleta de dados E análises mano Bom Eu acho que essas Contratações aqui Vão vingar Eles vêm contratando Jogadores que possuem Descendência italiana Ou passaporte italiano Então se você está assistindo Aí meu vídeo Joga pra caramba Tem passaporte italiano mano Encontra o Alex Menta No Twitter Que é fácil Ele tem poucos seguidores Manda o vídeo pra ele Que quem sabe Você pode ser o próximo Jogador do Veneza O que pode pesar Na sua escolha aqui né galera Para ser o Veneza FC Deve ser porque A Liga Italiana mano Perdeu aí Vários times Aí a licença né Aí fica meio zoado Você jogar contra Os times com os nomes fake Mas provavelmente Quando sair mod Pra PC Eu acho que eu vou Mano Vou fazer um reconstruindo Uma minissérie aí mano Com o Veneza FC Último time da nossa lista Do vídeo de hoje galera Mano Eu tenho que falar É da Premier League Você já deve saber Quem que é Sim mano Estamos falando do Brentford Mas calma Não é só porque Foi promovido Tem uma história toda Por trás mano Que envolve números também Eu acho legal pra caramba E a gente vai falar sobre isso Depois de 74 anos Brentford volta A primeira divisão Por si só Essa notícia né mano Já é legal pra você Fazer um FIFA 22 Modo carreira com eles Olha aqui embaixo As novas contratações É Um jogador Tava no Celtics Se não me engano Tanto que a camisa Tá no Celtics mesmo né É o Ager Zagueiro Que tem um potencial De 83 E outro jogador aqui ó Nigeriano Onieka Que tem um potencial De 82 Estava no Não sei como fala O nome do time Mijilante Da Dinamarca Pois bem Tá vendo essas contratações Jogadores que podem Evoluir e crescer Qual a pegada Do Brentford Porque anos e anos Eles estão batendo na porta Pra chegar na primeira divisão Se liga só mano Dono do clube Matthew Benham Comprou o time Em 2012 E ele mano Era um apostador Profissional Sim senhor O cara ficou milionário Apostando E imitando pra caramba E porque ele tava Imitando pra caramba Porque ele criou Uma base de dados O cara era tão viciado Que ele criou Uma base de dados Com algoritmos Coletando dados Dos jogadores e partidos Para tentar prever Quem que ia ganhar Empatar e tudo mais Provavelmente a base de dados Dele funcionou Porque desde que ele Comprou o clube Até hoje mano Já foram injetados 90 milhões No Brentford Então não é Um tiro no escuro Que os caras chegaram Na primeira liga mano É planejamento E com essa base de dados Que ele inventou Pra apostar E ganhar muita grana Ele também tá usando A mesma base de dados Para encontrar jogadores Pro Brentford galera Jogadores também Que ninguém tá vendo Na mesma pegada Daquele estilo Que eu tô falando pra vocês Que o Vanizia Vem fazendo mano Do Moneyball Do homem que mudou o jogo Esquece O que ele tá vendo Ele quer ver os dados Primeiro E buscar coisa Que nenhum time Outro Tá pegando E é claro né Que com a expertise dele Do mercado Em analisar dados De futebol O Brentford Vem fazendo Contratações interessantes Que tão vingando O dia mano Que um clube Brasileiro Começar a fazer isso Vai vingar pra caramba O meu sonho galera Se eu tivesse grana Era pegar um time Aqui no meu estado Onde eu moro No Espírito Santo Tentar entender Essa base de dados Como coletar esses dados E fazer o modo carreira Da vida real Meu amigo galera Vocês querem me ajudar Nessa mano Gostaram aí Dessas dicas de times Para usar no FIFA 22 Modo carreira Não esquece De ir na minha aba De comunidades E votar mano Provavelmente A sua votação Vai me ajudar A criar o conteúdo Pra vocês de modo carreira Quando lançar o jogo Se eu vou criar um time Se eu vou usar um time Que já existe Tô pensando ainda Qual é a pegada Que o Fredão vai fazer Segue nas redes sociais Que eu também vou postar Esse vídeo aqui De forma resumida Conta o seu like O seu apoio Senhores Lembrando Se você escreveu Os comentários legais aqui De dicas de time Que você provavelmente Vai criar Vou incluir no próximo Final de semana De 10 dicas de times Para criar no FIFA 22 Modo carreira É isso aí molecada Conta o seu like O seu apoio Lute pelos seus sonhos Abração Tamo junto E tchau 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 Tchau